Oi, eu sou a Samara Ferraz, essa é a minha irmã, a Sara Ferraz também. A gente era moradora dessa casa, onde a gente viveu a vida inteira, e a gente teve a nossa casa incendiada por um ex-namorado da minha irmã, que ele só tinha apenas dois meses de namoro, e onde a minha irmã viu que não dava mais, resolveu terminar o namoro e ele não aceitou o fim do relacionamento e ateou fogo na nossa casa. Aqui a gente morou a nossa vida inteira, e hoje a gente perdeu tudo, tudo, tudo. O acontecido foi na madrugada do último sábado, do dia 15 para o dia 16. Eu estava no local juntamente com a minha filha, a gente por pouco não conseguia sair, graças a Deus estamos aqui viva, mas infelizmente a nossa casa pegou fogo em toda a casa, inclusive perdi uma moto, onde só tinha apenas um ano que eu havia comprado ela, e ainda ficaram as parcelas de quase três anos ainda para eu poder pagar até terminar de pagar. E infelizmente a nossa casa acabou tudo, destruiu tudo, e a gente hoje não temos nada, não temos hoje ainda por enquanto para onde ir, a gente está ficando na casa da minha irmã, onde ela tem acolhido a gente, ajudado a gente muito, mas ainda a gente não tem um local onde a gente possa ficar, um lugar da gente mesmo. E a gente, graças a Deus, tem ganhado muitas coisas, graças a Deus, eu quero agradecer também as pessoas que doaram roupas, inclusive as roupas que a gente está usando agora, foram todas doadas, ganhamos alimentos, cesta básica, eu quero agradecer todas essas pessoas que ajudaram a gente, também algumas pessoas que doaram cama, colchão, várias coisas a gente está ganhando, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas boas no nosso caminho justamente para ajudar a gente, porque a gente não saberia o que fazer, porque além de um momento difícil desse, de pandemia, de um pouco de crise, né, e ainda ter sua casa queimada, é muito difícil. Então, além de agradecer as pessoas que já têm nos ajudado, eu quero também pedir a força e a ajuda também de outras pessoas, ou de quem quiser ajudar a gente com o material de construção, porque parece que a gente estava adivinhando, a gente esse mês deu entrada num lote, porque onde que a gente mora, a casa é da minha mãe, mas o lote é dos meus avós, então não é uma casa nossa, mas a gente estava com o sonho de construir a nossa casa mesmo, né, Então, qualquer pessoa que puder ajudar com qualquer tipo de material de construção, ou qualquer coisa em dinheiro, no que for, também pode ser a cesta básica, ou também com roupa, com qualquer coisa mesmo que puder ajudar, a cadeira, que a gente não tem, qualquer coisa mesmo, será bem-vindo e de coração. A gente pede a ajuda de todos vocês, porque a gente ainda por enquanto não tem para onde ir, não sabemos nem ainda o que vamos fazer, mas eu sei que com a ajuda de Deus e com a ajuda das pessoas, a gente vai conseguir tudo novamente, tudo que a gente perdeu e ainda melhor, porque eu acredito sim que tem gente boa ainda nesse mundo e vamos conseguir. Então, muito obrigada mesmo a todos e só quero agradecer a quem já está ajudando a gente, quem nos já ajudou, muito, muito obrigada mesmo, não sei nem como agradecer, que está sendo tipo um anjo na nossa vida, então, muito obrigada. E quem puder nos ajudar, eu estou ficando juntamente com a minha irmã, na casa da nossa irmã, da minha irmã e meu cunhado, onde eles se residem no setor São Francisco, o endereço é Rua 3, Quadra 3, Lote 10, o setor é Setor São Francisco. Aí, número para contato, tem o meu número, que o meu número é o 63-992-13-6653, também tem um da minha irmã, 63-92-60-1686. E também tem outro número da minha irmã, onde a gente está ficando, que é o número 63-992-28-9810. Qualquer pessoa que quiser estar ajudando, pode estar entrando em contato nesses números, que pode estar ajudando a gente, a gente vai agradecer muito e vai ser recebido de muito coração. Muito obrigada a todos. Obrigada.